A gente vai agora fazer mais um contato com Thaís Anunes, que traz agora as informações lá da UERN. A Universidade está voltando aí às atividades dessa semana, o retorno às aulas desse semestre. E ela traz para a gente agora as informações do que foi preparado lá para essa semana. Um mundo novo, principalmente aí para quem está vindo do ensino médio. E a Universidade faz toda uma programação de boas-vindas para explicar a todo mundo o funcionamento acadêmico. Bom dia de novo, Thaís. Oi, Ju. Bom dia para você e bom dia para você de casa também. Mais uma vez, como eu disse, falando diretamente aqui da UERN, onde hoje vai acontecer uma vasta programação de retorno às aulas. Lembrando que essas aulas retornaram ontem, ou melhor, segunda-feira, né? Dia 8. Estou um pouquinho perdida no tempo. Mas para explicar para a gente sobre isso, vamos começar agora com Fernanda Abreu, que é pró-reitora de ensino de graduação aqui da UERN. Fernanda, primeiramente, bom dia para você. Hoje tem programação completa acontecendo em todos os campos da UERN, né? Bom dia. É isso mesmo. Bom dia. Bom dia a todos e todas que nos escutam. Um bom dia especial para a comunidade acadêmica, né? Que voltou suas atividades através da semana de planejamento, na semana passada, né? Envolvendo todos os técnicos, professores da universidade, planejando esse nosso retorno das aulas, que de fato começou agora na segunda-feira, dia 8. E continua com o Samba, que é o Seminário de Ambientação Acadêmica que acontece hoje, predominantemente voltado para receber os nossos feras, né? Os nossos calouros, sob coordenação da Proreitoria de Assistência Estudantil, mas também somando as várias outras Proreitorias da universidade. Bom, a programação é super vasta e está acontecendo ao mesmo tempo em todos os seis campos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né? Bacana, como vocês estão vendo aqui, a gente está falando agora do campus central. Então, tem uma estrutura montada para a gente falar para esse pessoal que está chegando em todos os cursos. Tem feirinha, né? Tem palco para atração cultural. Então, assim, todos os principais órgãos estão preparados para receber e ambientar esse pessoal que está chegando com toda alegria para a gente aqui. E também para comemorar o início do nosso semestre com toda a energia. Fernanda, como é pensada essa programação? A gente está vendo que tem feirinha aqui, o pessoal está montando, tem feirinha de artesanato também. Vocês abrem as portas da universidade para a comunidade, para que eles possam mostrar seus trabalhos aos alunos, professores, técnicos, enfim, aqui da UER. Isso, né? A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ela é uma universidade que a gente tem o orgulho de dizer que é socialmente referenciada. Então, tudo que nós fazemos tem um pezinho, né? Com essa finalidade de ter um contato com a sociedade. A gente está recebendo esses alunos novos da comunidade, está recebendo também nossos veteranos, mas ao mesmo tempo a gente também abre espaço para os nossos colaboradores, para aqueles que junto com a universidade, né? Querem realmente construir essa nossa sociedade. A gente tem fins claramente sociais, uma universidade pública, gratuita, de qualidade. Então, a feirinha já é tradição, geralmente ela acontece às quintas-feiras e hoje, por conta do samba, ela está acontecendo excepcionalmente na quarta. Então, a sociedade também é convidada a nos visitar às quintas, que vai ver a feirinha, mas a programação é muito vasta. Como acontece em cada campo, então a gente mostra as nossas ações de ensino, de pesquisa, de extensão, as nossas ações de contato com a sociedade, aquelas que são mais fortes, mais enfáticas em cada campo, também preservando a identidade dos locais, né? Das regiões onde nós estamos. Ok, obrigada, Fernanda, pela participação e pelas informações. Ju, vou ficando por aqui, pelo menos aqui no Jornal da Manhã, porque vou ficar por aqui, claro, na UERN, vou entrevistar o pessoal, saber o que que espera desse semestre, principalmente com os feirinhas que estão chegando. E, claro, com as pessoas que estão participando tanto da feirinha, com vendas de alimentos e também dos artesanatos. Volto com você aí no estúdio. Apoio 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 Obrigado.